Oi gente, esse é o Rude, essa é a Anne, e você está no apartamento 108, e vocês vão ver hoje um vídeo muito legal. A gente foi lá na CSM, que a gente vem falando pra vocês há um tempão, e a gente filmou tudo que a gente conseguiu, tudo que aconteceu lá de alguns painéis, da revelação do prêmio de revelação de 2016, então a gente filmou até algumas pessoas que a gente gosta muito no YouTube, por exemplo, o Pirula, o Caio, o João do Meu Mundo, Minha Vida, que a gente ama, a gente adora, a gente assiste ele pra caramba. Ah, quem vê o nosso vídeo sabe que a gente gosta de trabalhar um pouquinho a edição, então a gente se inspira muito no Gaveta, que é o responsável pelo visual e pela dinâmica dos vídeos do Jovem Nerd, e foi muito legal ver ele. Pio Louco, que são uns caras bem loucos na internet, que pô, estão aí desde sempre, são inspiração pra qualquer um que tá na internet, e se não conhece, tem que conhecer, porque os caras deram início a isso tudo. Não deu pra filmar tudo, é claro que não tinha como filmar tudo, porque é um evento que começava às 9 da manhã e acabava às 10 da noite. Tem muita coisa aí legal que a gente vai mostrar pra vocês, a gente dando a nossa primeira entrevista. Foi muito engraçado. Então tá, tá aí o vídeo, esperando que vocês gostem, se você não é inscrito no canal, se inscreve, se você tá no computador, clica naquela engrenagenzinha que tem lá e pede pra receber notificação, se tá no celular, clica no sininho, que você vai receber notificação sempre que tiver vídeo novo, porque às vezes o YouTube não manda pra galera, e dá joinha no vídeo. Oi gente, esse é o Muti, esse é o Anny, e esse é o Juninho. Nós estamos no apartamento 101, então curtir vocês são minhas. Acabalhado. Estamos aqui só no saguão ainda, o evento vai começar daqui a pouquinho, a gente vai mostrar tudo que a gente acompanhar pra vocês, e vai ser da hora. Lembrando que nós concorremos aí ao Prêmio Revelação, o evento. Já sabemos, Edmão, que foi anunciado numa live aí no meio da semana, que os três mais votados, nós não estávamos entre eles. Mas é a felicidade de ter participado e de estar nesse evento, que vai ser da hora pra caramba. Beleza? Isso aí, eu até me daqui a pouco. Estamos de volta. Estamos aqui no saguão, no primeiro andar, onde tem o saguão, né, o saguão? É, eu acho que é. O saguão, né? O saguão, o saguão, o saguão. Quanto é esse que são o saguão? Ah, o espaço que antecede a entrada ali, né? O que que tem aqui em cima? Tem ali, ó. Aqui tem o estande da Coppel, o Telecom. Que tá liberando, ó. Aqui tem o Wi-Fi. Ah, aqui desse lado ainda tem o bagulho da Ayrton Senna. Tem um simulador ali, ano passado eles estavam andando, o que que foi? Andando? Era o DVD, o DVD da Ayrton Senna. Eu joguei ano passado no simulador. E perdi as três chances, não consegui controlar aquele carro, um negócio incontrolável. Mas agora com a realidade de Ayrton Senna você pode? Eu tenho? Olha, eu não sei o que é isso, mas eu quero. Tem o Ayrton Senna pra tirar foto ali, ó. Muito da hora. É uma volta com a Ayrton Senna na Ramba. E é a realidade virtual, né? Você olha pro lado e vê o que tem em volta. Tá. É muito rápido, né? Nossa, como é que eu ia dirigir isso? É inacreditável. É muito rápido. Eu não sei como ele enxergava, né? Como você enxerga pra fazer as fotos? Como você tem a noção, né? Por isso que era o cara. Ganhei um adesivo na raspadinha aqui. Ah, que bom. Vamos lá olhar o que tem do outro lado? Vamos juntos. Tem o bagulho da Rede de Massa aqui, ó. Tem o Silvio. Oi. É bem vídeo, né? Vou olhar o da Coppel ali agora e ver o que tem ali. Acho que tem as tomadas, né? Me falam que tem tomadas. Eu acho que tem tomadas que trouxe aí pra lá. Ah, não. Eu trouxe aí. É, não. As tomadas eu deixei nas paredes da minha casa. Até porque eu acho que ali é... Ah, mas eu não. Ah, mas eu não entendi. Tem tomadas, então a energia não vai faltar pra galera. Afinal de contas é a Coppel, né? É a que fornece energia pro estado inteiro e parte do Brasil. Pelo que eu estou assistindo. Coppel, teremos internet no apartamento 58. Por favor. Que bom. Esse aqui é o auditório principal. É grande. Não sei o que tá rolando aqui. Tem um áudio em inglês. Aqui que vem as atrações principais do evento. Que vão acontecer principalmente a presença de youtubers e gente mais famosa. É mais pra tarde e final da tarde e noite. Isso aí, já voltamos. Tá rolando a palestra de conteúdos primitivos. Tá rolando e tá lontado. Tá rolando e tá lontado. E daqui a pouco a gente volta pro evento. Estamos aqui no centro de Curitiba, dando um rolê. Vamos em direção da Shopping Estação. Aqui, ó. Com o credencial no peito. Me recuso a tirar. Tô 58. No coração. Vamos aí. Vamos andar. Se a gente achar Pokémon, mano. A gente vai ficar feliz. Tá rolando? Tá rolando. Estamos aqui almoçando agora e caçando Pokémon. Estou comendo o melhor risoto da minha vida. Muito bom. E você, Viní? Eu comi o Burger King. Também gostei. E eu vou ser o último que mornafro como devagar. Tô aqui e ainda vou resolver comer do palitinho. Demora mais ainda. Daqui a pouco a gente vai voltar lá. E vai chegar um pouco antes pra tentar pegar o lugar da frente lá do palco. E agora a tarde vai ser massa. Depois da palestra que vai ter agora, vai ter a revelação do prêmio que a gente tava concorrendo. Vamos parabenizar lá os nossos amigos que estavam concorrendo também. E já voltamos. Daqui a pouco. Oi, Viní? E aí, seus colegas? Aqui, o Imperativo dentro do apartamento 78. Tá aí, pessoal do apartamento 78, beleza? Daí, corre lá no canal dele. É um show de bola. Se inscreve. Youtube.com.brc.britrativtv. Aí, ó. Boa. E aqui, cadê? Estamos aí curtindo agora. Uma pizza hunt. E aqui, ó. Devei a Angela. A pura da pizza. A pura da minha. Então é isso. Dando início aos collabs aí, ó. Pra não ficar só na promessa. A melhor hora de filmar a galera é quando ela tá comendo. A galera é claro, né? É hora boa. E ainda fazer uma propaganda da pizza hunt ali, ó. Paga nóis. Todos nóis. Paga nóis. E com o suco de farmarindo do Chaves aqui. Fica ligado aí, ó. Fala de colab, pizza hunt. Isso aí. Paga nóis. Paga nóis, galera. Revelação CSM aqui, ó. Alguns. Alguns. Os dez indicados. Sobraram, mas... Isso aí. Boa. É. Pontei aula aqui, ó. Imperativo é o nome que representa tudo isso. Filma, fala, come, conversa, colab e tudo mais. Da pirueta. Ah, é da pirueta, ó. Olha lá. Esse aí, espírito olímpico. A gente trabalha, então eu não fico comendo assim, mas se inscrevam lá que é benéu. Isso aí, galera. Se inscrevam lá que o canal achou de boa. Gente, esse é o Provin... Não, é o Freezer. Tô zoando. Esse cara tá fazendo a festa bombar hoje. Isso é um motivo muito especial. Então, ó. Já filmei com uma galera que faltava ele. E eu tô aqui no CSM com a galera que é nóis. Vocês querem o meu canal, galera. Agora eu quero chamar uma galera aqui. Eu vou quebrar esse palco, vai cair tudo aqui, ó. Quer ver? Pode vir pra cá. É que é assim, ó. Três foram indicados. Dez foram finalistas. E tá todo mundo aqui, ó. Vem chegando. Cuidado com o abismo aqui atrás de vocês. É, exatamente. Que foram os dez finalistas. Quem é você? Eu sou a Ângela, do pura igoria. Sou do meio metro. Vem o mestre também. Apartamento 108. Rúgio do Apartamento 108. Olha aí. E essa galera aqui tem os seus canais. E a hora é agora pra você aumentar o número de views lá e divulgar o canal de vocês. Vocês, simpáticos. O nosso canal é o Apartamento 108. A gente fala também sobre casal, sobre vida 2, início da vida 2. Mas o tema principal do canal é falar sobre a compra do primeiro apartamento, o primeiro imóvel. Como que é comprar os primeiros produtos, eletrodomésticos, análise. A gente mostra o que é bom, o que não é. Mas a galera se identifica bastante com isso, quem tá nessa coisa de comprar o primeiro imóvel. Então o pessoal tem gostado, assim. Todos eles aqui servem pra facilitar a sua vida, né? Antes de você viajar, vai lá. Antes de você arranjar uma namorada, vai lá. E antes de você comprar o primeiro apartamento e casar, vai lá. De casa, viaja, lua de mel. Tá tudo resolvido aqui, ó. Resolvido. A vida toda. Isso aí. Parabéns pra vocês. Parabéns pra eles. Porque uma salva de palmas especial pra eles. Porque chegar até aqui não é fácil, né galera? Galera, é o seguinte. O Prêmio Revelação CSM, falando rapidamente, talvez pra quem não conheça. A gente escolheu aí, foram quase três meses, pensando nos creators de Curitiba, nos youtubers, o pessoal se inscreveu, foram centenas de inscrições. Chegamos em dez finalistas. E hoje nós vamos anunciar o vencedor do Prêmio Revelação CSM. Então, queria saber, os três estão aí, não? Cadê os três? Aí, ó. Vem pra cá os três. Uma salva de palmas para os três. Só mais um. Aquele ali vale tudo, né? E o Curitiba Social Mix. Desejam a você muito sucesso em seu canal. Parabéns, Larissa Vale. Aê! Larissa, suas palavras. Bom, primeiro que eu queria agradecer ao CSM, a toda a organização desse evento, que é muito legal. Tercei aqui em Curitiba, né? Em São Paulo tem muito e aqui a gente não tem, então obrigada. Obrigada pela iniciativa do Prêmio. Acho que não é bom só para o ganhador, mas para todos os outros, né? Eu nem imaginava que eu ia estar entre os três. A hora que eu vi, a gente não conseguia nem dormir direito. Porque os outros nove são muito bons mesmo. Então, vocês também têm que conferir o canal deles. Obrigada aos patrocinadores, né? E ao Centro Europeu e o Coletivo também. Obrigada. Então, bora... Galera, eu tô com um dos caras que eu mais gosto no YouTube, que é o Pirula. Esse cara é fantástico. Essas pessoas têm muito mau gosto, né? Vamos gostar de cada um. Sério, é muito massa. Te adivino para cada um. Ah, que legal. Tô bastante feliz. Tipo, eu sou professora, então eu adoro seus vídeos para usar, assim, sabe? Como conteúdo. Que bom, nossa, que bom. Então, é por isso que eu tento maneirar nos palavrões. É que eu sei que tem que... Às vezes escapa, porque não dá. Mas e aí? E que legal, você dá o do quê? Sou professora de arte. Só que eu faço muitos conteúdos interdisciplinares, então eu recebo muitos conteúdos do seu para nas minhas aulas. Que legal, tá? Para planejar a aula, é claro. Que bom, então. A minha mãe era professora de arte. É, que mal. Agora ela não dá mais aula, já tá aposentada. Mas é muito... Era bastante cansativo. É, é cansativo. É, você trabalha com a sujeira da galera, né? É, isso mesmo. Não, mãe, legal. Que massa, obrigada. Que bom, fico bastante feliz. Valeu. Pra fazer a gente conhecer, então. Bonitinha a câmera, né? É. Do Sony. Do Sony. Grava de HD isso aí? Grava, só não grava em 4K, é mais caro, mas é só... Ah, não, sim. Nossa, legal. Bom. Obrigada mesmo. Não, que é isso, imagina. O pessoal fala que usa meus vídeos para estudar, às vezes, né? Quando chega em época de vestibular, eu recebo muito a carta, muito e-mail me agradecendo muito. Depois, quando saiu os resultados do vestibular, eu recebo muito me xingando. Apartamento 108, tag rolar de tudo. No ano passado, saí de tudo no nosso call, lá na festa. Ei, a festa é o que fica na festa, não sai da festa. E aí, depois acabou a festa, apartamento 108. Vai lá, vai lá. Vai ser hoje. Valeu, velho. Valeu, velho. Apartamento 108, apartamento, sacadaço. Cuidado, corte apartamento. Isso aí, valeu. Boa, mais, valeu. Obrigada, obrigado. E aí, cara, a gente tem um canal no YouTube, isso é referência pra gente, sensacional. É referência que somos, muito legal. E pra gente é muito legal, tá por poder estar aqui. Um salve, canal no apartamento 108. Isso, referência. Referência de gordo. Ser épico aqui, ó. É, moleque. Valeu, cara. Obrigada, obrigadão. Mano, pra mim é mó emoção estar aqui, porque, porra, o primeiro contato na internet foi vendo esses arrombados aqui. Eu tirava, foi. Mano, eu tirava o capinha do telefone, colocava no computador e ficava assistindo. Vinha conta mó alta na época, mano. Minha mãe ficava louca. Mano, pra mim é mó satisfação estar com os caras aqui e é legal. Coisa linda, ó. Olá, tá um romance, hein, Lolo. Minha primeira vez com a internet foi na casa de uma prima minha. Ela, deixa eu botar ela pra me trazer pra minha prima. Mas aí a palavra foi o seguinte, ela saiu com minha mãe e ficou eu e meu primo vendo o computador. A primeira coisa que eu esqueci foi Mulheres Peladas. Demorou o tempo dela voltar, na hora que ela tava entrando a foto tava acabando de carregar. Então não vi nada. Não, e a primeira coisa que ela fez foi no histórico ver o que eu tinha entrado. Mulheres Peladas. Aí acabou com minha vida, tá vendo? Minha mãe me agrediu, foi uma loucura. Mulheres Peladas. Um momento de emoção. É por esse motivo que eu continuo fazendo o vídeo. Obrigado. Galera, o evento tá encerrando. Já tão desmontando as coisas ali, ó. Já vimos todos os painéis que a gente queria ver. Já tiramos foto com a galera. Tiramos foto? Não, fizemos vídeo. Estamos felizes. Foi um evento legal. E... Foi bom. Agora a gente vai pra festa. E agora partiu pra festa. Falou. É nóis. Estamos juntos. Apartamento 108, hein? É isso aí. Tamo junto. E gostei favorita. Valeu. Valeu. E essa é mais uma canção que fala de amor, pois de amor, você sabe muito bem, nem mais que eu. Mas hoje eu vou falar um pouco pra tentar tirar você desse lugar, pra gente conversar com essa água, a gente pode até se apaixonar, se apaixonar por um casal que já chorou. Então fazer amor, que é bem melhor do que brigar, talvez amar seja melhor do que chorar, e a nossa história pode até continuar, se a gente conversar e se entregar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto